Foi esta força sem tiros de antes cabrar que torcer Esta ausência de suspiros, esta fúria de viver Este mar de vozes livres sempre a crescer, a crescer Que das pingardas fez livros para aprendermos a ler Que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra E das bolas disparadas apenas o fim da guerra Foi esta força viril de antes cabrar que torcer Que em 25 de abril fez Portugal renascer Em 25 de abril fez Portugal renascer As portas que abriam abril 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 Próximo sábado estamos cá todos outra vez